Vamos falar de adiamento de campeonato brasileiro? Bora. O que você achou do adiamento de campeonato brasileiro? Eu achei certo. E eu demorado. Demorado. Achei demorado. E a gente teve, assim, aquele javu de pandemia. Que vai ter, não vai ter, os mesmos times brigando pra continuar um campeonato. Sempre. E não tinha como, gente. Você pega hoje e vê notícia do Internacional ainda com água no CT começando uma limpeza. Um gramado do Beira-Rica, pra mim, um dos melhores do Brasileirão. Vai demorar mais um mês ainda pra passar por reforma. Quando baixou a água, tive o lago e virou um campo barrão. Não tem o que fazer. E eu acho que demorou. O campeonato tinha que ter parado antes. Empurra pra frente. Se ano passado a gente empurrou o Brasileirão pra frente por outros motivos, por que que não pode empurrar agora, entendeu? Eu sou totalmente a favor de ter parado. E ainda estou preocupado com a volta. Eu acho que não vai ser tão fácil. Como assim? Ah, com a volta do... Com a volta do Brasileirão. Fim de semana agora já é a última rodada de Ada. No outro já é pra ter jogo. E temos condição pra isso? O Inter e o Grêmio não estão treinando. Ah, mas acho que eles já definiram, né? Que eles vão jogar... Sim, o Grêmio pegou o estádio do Bragantino, se não for a memória. É, acho que sim. O Inter que eu não lembro... O Inter vai jogar no... Acho que no Couto. Couto Pereira, em Curitiba. Eu tinha visto outro estádio também em São Paulo. Eu acho que vai dar Libertadores, que eles vão mandar um jogo. É, sim. Eles vão mandar... Acho que até aquele que o Palmeiras... Barueri. Acho que é na Arena Barueri. Não lembro exatamente onde é. Acho que é na Barueri por causa do campo bom. O campo lá está bom. Juventude. Juventude não foi muito afetado. Porque ele ia ficar no alto. A X está de boa. Eles estão treinando, inclusive. A Serra Gaúcha. Inclusive, o Juventude parou de treinar uma semana em solidariedade. Mas eles foram zero afetados lá. A questão é o aeroporto. Lá o problema era deslizamento de terra. Como é a Petrópolis, a região serrana, lá era mais isso. A A Gaúcha foi muito afetada por isso. E o Porto Alegre, mais com a cheia. Mas sim, esportivamente... Ontem tem o Renato que eu estava comentando. Já começa aquela questão de... Vamos acabar com o rebaixamento esse ano e tudo mais. Mas eu acho que Inter e Grêmio não tem chance de ser rebaixado. Não, zero. Mas sabe o que é a parada? Quando a Chapecoense acabou, dizimada... Cara, eles não foram imunes ao rebaixamento. Então, assim... Você não acha que o precedente é muito complicado? Eu não estou nem defendendo se tem ou não. Porque até eu não sei se eu tenho uma opinião formada. Mas, assim... A questão é o precedente. O quanto a gente coloca uma régua... De tipo... Ah, uma tragédia a partir daqui... A pessoa... O clube fica imune a rebaixamento. Porque não é só não rebaixar. Cara, são anos e anos para isso voltar ao normal... Exatamente. De 20 times com 4 descendo e 4 subindo. Pelo menos 3 anos. 3 anos. Pelo menos. Pelo menos 3 anos. Eu acho que não tem que acabar com o rebaixamento. E até porque tem equipes piores do que Inter. Eu acho que o Juventude seria uma equipe que estaria brigando para cair ou não. E aquilo que a gente falou. Não foi tão afetada como o Inter e Grêmio. Os dois estão até brigando por libertadores. Então, podem alcançar algo até maior do que esse rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Eu acho também que é... Joga e vambora. Está na regra o regulamento. A não ser que tenha acontecido uma grande catástrofe mesmo de chegar nas últimas rodadas. Eu não tenho time para jogar. Como foi uma Chapecoense. Mas que... Teve um acerto. Foi mais para o fim de ano. Imagina se fosse agora. Acabou. Não tem mais Grêmio. Não tem mais Inter. Como é que eu vou construir um elenco? Não tenho. A Chape até sugeriram. Ela não quis. Sim. Eu me lembro disso. Ela não quis ser imune ao rebaixamento. Ela não caiu. Ela teve até um ano tranquilo. Acho que até brigou por vaga em Libertadores. Pé-Libertadores. Um negócio assim. Para ficar em oitava. Ela disputou Libertadores no ano seguinte. Foi campeã do Sul-Americano. Não. Então. Mas no Brasileiro ela ainda chegou com pontuação ali para brigar por vaga. É. Ela ganhou porque ela foi considerada campeã. E aí sim. Ela caiu uma temporada depois. Mais para frente. E foram dívidas. Obviamente. Tem a questão financeira também. Que pagou de indenização e ainda está pagando para familiares. O clube não consegue repor um contrato. Pô. Uma decisão difícil né cara. Assim. É meio sem precedente o negócio. Sabe. Porque. O Renato até falou ontem no Sport TV que. Ele acha que a arena só volta a ficar 100% em setembro. Sabe. Setembro. Pô. Setembro acabou o ano. Sabe. Acabou o campeonato. Tanto que. Toparam inverter mando de campo com o Botafogo né. Esse tipo de atitude. Ok. O problema é esse. É. Talvez seja uma solução né. Tipo ir invertendo mando e depois ir lá na frente. Enfim. Uma hora é capaz de não conseguir encaixar. Mas aí joga. Na arena. Joga na Bia Bichedi. É isso. O Grêmio vai ter que jogar uma sequência em casa. Como. Como mandante. Sabe. Sei lá onde. Eu acho assim. O campeonato tem que seguir. Tem um período de pausa. Se a CBF tivesse cedido para os clubes em parar na Copa América. Que a gente teria essa data de respiro. Sim. É assim ó. A gente parou. Entendi o que vocês. É. Pleitearam. Mas agora a gente está nessa situação. Vamos colocar a competição rolando durante a Copa América. Mas agora não tem mais calendário. Zeca. E mostra o quanto o calendário do futebol brasileiro é sufocado. A gente não consegue ter um escape ali. É clube treinando 15 dias. Aí tenta combinar para jogar carioca só a partir da quarta, quinta rodada. Fluminense por exemplo jogou o mundial. E teve que jogar carioca quase que na reta final. É. É bem, bem, bem complicado. O calendário está também. Se a gente não gastasse tantos meses com o campeonato estadual. Talvez. A solução viesse dali. Porque. Focus. Ah. O jogo do Vasco. O... Mas pô. Sabe. Ontem eu fiquei um pouco com uma pulga atrás da orelha. Da politicagem em volta disso. Porque. O futebol feminino está rolando. Não parou. Série B. Não. O campeonato brasileiro é Série A. Não parou. E Grêmio e Inter estão jogando. E não pediram a CBF para adiar o... Inverter, adiar, seja o que for. Aí eu falei. Porra. Mas por que o masculino sim e o feminino não? Eu acho que foi uma pressão da CBF. CBF. O pedido inicial era para parar todas as competições. Série A, B, C. Não se lembra se a D tem algum time do Sul. Mas deve ter algum time afetado. Copa do Brasil. Masculino e feminino. E aí a pressão foi grande. É patrocinador. Que a CBF falou. Não, a gente tem um calendário. O próprio campeonato brasileiro tem contratos também com televisão. Então tem um calendário para ser respeitado. Em datas específicas que vão ter exibições na televisão. Aberta dos jogos. Enfim. É um tabuleiro que a CBF monta que é complexo a gente até explicar. Se a gente para, pensa, poderia ser uma coisa mais simples, poderia ser uma coisa mais óbvia, mas acaba não acontecendo. A Copa do Brasil, por exemplo, está numa rodada de definições e temos dois jogos importantíssimos que estão parados. Juventude e Inter. É um clássico gaúcho. E o jogo do Grêmio também. Não teve o jogo de ida, não teve o jogo da volta. Como é que vai ficar essa Copa do Brasil também? Quanto que a gente vai conseguir encaixar esse jogo? Um clássico regional. Cara, é verdade. A gente já está na fase de sorteio, já, né? É, já era tipo assim, essa semana agora resolve, semana que vem já vai a CBF fazer aquele sorteio e tudo mais. Não vai ter, então vai ficar mais paralisado ainda. A sorteio da Liberta vai ser adiada também. Tudo. Tudo. Assim, a gente... É uma coisa que ou para e joga para frente, dá férias coletivas e resolve. Reajustando o calendário como foi a pandemia, ou se ficar nesse gato pingado, uma hora vai vir a bola de neve. Aí vai ser time jogando domingo, terça, aí bota o jogo na sexta para jogar na segunda, para jogar na quarta, para jogar sábado, domingo de novo, para ficar aquela folga mínima. É. Para resolver. É, quem se deu bem nessa história acabou sendo Botafogo. Né? Porque... Tem jogadores. A gente está cheio de desfalque. É. E, pô, a gente vai ter tempo agora de dar uma recuperada de um jogo para o outro também, né? É, a gente estava numa pegada muito intensa e foi num pior momento do Botafogo, assim, de logística. Só jogos fora de casa. Exato. Sete jogos em casa, foi isso? É, sim. É, e uma sequência agora só de jogos fora, com viagem de Libertadores, Peru, Colômbia. Botando na Bahia. Semana que vem vai para a Colômbia. E, pelo calendário, seria São Paulo, aí depois teria, quanto Corinthians, Fluminense no Engenhão, e depois teria o Grêmio em Porto Alegre. Então, você ia rodar quase que a América do Sul inteira, assim. Bizarro. De ponta a ponta, entendeu? Eu achei maravilhoso. Foi bom. Minha conta bancária ficou feliz. Pô. Está uma tristeza, né? Está uma tristeza. Final de semana, assim, você olha domingo... É porque foi muito jogo aqui em sequência, mano. Eu estava muito, eu estava, tipo, eu não aguento, mas não consigo mais ter dinheiro. Eu só teria Fluminense. Eu estou carente, Bruno. Eu estou carente de ir para o Newton Santos. Mas, assim, isso eu fico triste. Porque o jogo do Fluminense clássico, sábado, 4 horas da tarde... Pô, perfeito. É um horário maravilhoso. Vamos remarcar um horário merda, que é verdade. Segundas nove. Sete, sete horas. É. Segundas sete horas. É esse horário maravilhoso que inventaram para o futebol brasileiro. Sete da noite. Caralho, péssimo. Mas foi bom ter um alívio. Dar um... Não, não é aliviado. Eu estou triste.